Direto já com a reportagem, já vamos direto com Ismael Elias e essa situação do corpo encontrado carbonizado dentro de veículo no registro feito aí pela equipe da Polícia Militar. O corpo de bombeiros foi acionado. Logo que chegou no local, o veículo aqui estava. As chamas tinham consumido boa parte do veículo. As chamas também tinham se alastrado e atingido parte da vegetação. Por isso, logo após fazer o rescaldo, o corpo de bombeiros encontrou no banco de trás do veículo um corpo que estava carbonizado. Foi aí que a Polícia Militar foi acionada. Este local é o antigo acesso para a BR-163, a menos de 500 metros da BR-277, que dá acesso a Santa Tereza do Oeste e também a Cascavel. A Delegacia de Homicídios de Cascavel também foi acionada. O Instituto de Criminalística fez a perícia no local e o corpo foi recolhido. Até o momento, não há identificação do corpo aqui encontrado. As investigações ainda prosseguem. Positivo, no sábado à noite, fomos acionados para dar um atendimento, um apoio ao corpo de bombeiro, onde na BR-277 com a 163 havia um veículo pegando chamas. A nossa equipe foi até o local, deu apoio ao bombeiro, onde se apagou o incêndio e foi localizado aí dentro do veículo, um veículo Gol, cor vermelha, um corpo do indivíduo masculino, carbonizado, sentado no banco de trás do referido veículo. Ele estava amarrado? Como foi essa primeira vistoria que vocês fizeram naquele momento ali? É positivo. A gente chegou ali, constatou o corpo carbonizado, não se encontrava amarrado, mas achamos estranho porque o cidadão, no banco traseiro do veículo, normalmente o condutor estaria sentado no banco do condutor. Aí foi acionado aí o IML, a perícia, para a posterior investigação. Tem registro de furto e roubo esse carro? Não, negativo. Não tem furto e roubo, nenhum registro do veículo. Há indícios de crime então? É, possivelmente. Foi um crime, porque, segundo lá, quem esteve no local, foi até encontrado um galão de gasolina ali nas proximidades. Agora as investigações seguem a cargo da Polícia Civil. Alguma outra informação de pessoa desaparecida, por exemplo? Algum outro registro de assalto nas proximidades? Alguma coisa que possa ajudar? Negativo. Até o presente momento, não. A equipe da Polícia Civil, o Dr. Bruno, está cuidando aí dessa situação e a gente deve ter mais detalhes e outras informações desse caso ainda no período da tarde de hoje. Provavelmente no portal tarobanews.com agora à tarde deve sair alguma atualização e também aqui mesmo na programação da TV Tarobá, lá no Brasil Urgente Regional, no Jornal Tarobá 2ª edição. O pessoal trabalha na investigação e pode ser que ainda hoje a gente tenha outras informações atualizadas desse fato e desse registro feito aí no final de semana. Hora da gente falar com o nosso Jean da Ceralê Calçados. Alô, boa tarde, meu amigo Jean. Boa tarde, Batatinha. Boa tarde, você ligado no tempo quente. Em pleno mês de dezembro, a Ceralê liquida mais de 50 mil pares, gente, de grandes marcas a preço de custo. Calçados para toda a família, hein? Não perca tempo e venha conferir ali no alto da Avenida Brasil. Olha o que preparamos. Lindos modelos de tamancos femininos da marca Adam Mulher por apenas R$ 29,90 o par. Tamancos femininos estilizados a R$ 29,90 é só da Ceralê Calçados. Tenho lindos modelos também aqui, ó, de tênis casuais estilizados diversas marcas e modelos sapatos masculino também por apenas R$ 69,90 o par. E a coleção de sandálias da Tanara, sandálias de festa na cor dourada, prata, branca, você encontra na Ceralê com preços arrasadores. Podendo parcelar as suas compras em 10 vezes sem juros no crediário fácil, 10 vezes nos cartões e o cheque, o maior prazo da região. Cheque direto para setembro de 2022, hein? Não perca tempo e venha conferir. Liquidação fora de hora, Ceralê Calçados. Abraço, Jean. Abraço, Jean e todo mundo aí, ó. Ceralê Calçados, semana inteira, você viu, Jean trouxe muita coisa bonita, com preço especial e pra você pagar na boa. Ceralê Calçados. Ô, gente boa, vamos seguir? Mandar um boa tarde, um abraço pra todo mundo ligado aqui na TV Traubá, no programa do Povo, no nosso tempo quente, hein? Um grande abraço e uma boa tarde pra todo mundo aí que acompanha a gente pela região afora, você que vê nós pelo Facebook, você que vê a gente no portal Traubá News, pela região toda, um abraço e uma boa tarde pra todo mundo aí. Cadê a próxima reportagem, filho? Já tá na mão lá, Alvirso? Já tá liberado ali, deixa eu ver lá, é maconha, é? Vamos ver lá, a mulher que acabou sendo detida com maconha, veja a imagem, Polícia Rodoviária Federal, veja aí, apreendeu a mala, carregada com maconha na BR-277. Isso foi durante a abordagem, equipe da Polícia Rodoviária Federal, os policiais acabaram então encontrando aí o entorpecente. O Ismael Elias já tá na boca aí, a moça com 19 anos, disse que ia ganhar mil reais pra fazer o transporte pra levar a droga e acabou indo parar na 15ª SDP. Ismael Elias. A jovem de 19 anos foi abordada no posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR-277. A droga, segundo ela, era de Foz do Iguaçu e estava na mala em que ela levava. Ela disse que receberia cerca de dois mil reais para realizar esse transporte do ilícito. E o destino seria Itajaí, no estado de Santa Catarina. No início da noite de ontem, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na unidade operacional de Cascavel, uma bolsa contendo 20 quilos de maconha. A ocorrência se deu a partir da abordagem de um veículo de transporte coletivo que fazia a linha Foz do Iguaçu-Curitiba. E durante a inspeção e vistoria de passageiros e bagagens, a passageira da Poltrona 15 demonstrou bastante nervosismo e foi localizado, acima do seu assento, no compartimento de bagagem de mão, uma bolsa contendo cerca de 43 tabletes de maconha que totalizaram um pouco mais de 20 quilos da droga. A jovem de 19 anos foi encaminhada, juntamente com a bolsa e a droga, para a 15ª Subdivisão Policial de Cascavel para os procedimentos legais cabíveis. 19 anos, a moça que foi levada, como disse aí o inspetor, para a 15ª STP, para as medidas que foram tomadas pelo delegado de plantão da Polícia Civil. Vamos falar da Ótica Central, a rede de óticas em Cascavel, sete lojas, uma bem perto de você, para atender toda a nossa gente de Cascavel, dos bairros e da cidade da região também. Meu amigo Mr. Bean, e aí, Mr.? E aí, meu amigo Batatinha? Tudo certinho, Mr. Proutin? Está meio sumido por enquanto, né? Pois é, você subiu, não apareceu mais. Dá umas férias aí, rapaz do céu, estou com um problema aqui. Pois é, não está enxergando direito? Se eu faço assim, eu enxergo, mas tem que fazer assim, quase em cima do nariz aqui. O óculos não vão vomitando aqui. Se agora se fazer assim, piorou, tenta ler para mim que valor que eu paguei aqui nesse negócio. Não, mas eu estou igual a você. Rapaz, está pior que eu? Para mim, está perto e longe. Vamos fazer o seguinte, tem muita gente, tem muita gente em casa que está desse jeito, né? Desse jeito, com certeza. A gente está brincando aqui, mas a gente coloca o óculos aqui, a gente enxerga até o que não deve, né? Para falar a verdade. O meu está ali, o meu está ali. O do Batatinha está ali. Então, é o seguinte, aqui, já coloca em tela cheia lá, o urso bomba, para nós ali, todo dia. Todo dia chegando promoção para nós ali, armação nova ali, olha só que novidade. Olha só a armação. Bonito, hein? Dá um olhar, olha só as perninhas astas ali, em douradinho ali, ó. Então, pessoal, é o seguinte, vocês falam o seguinte aqui para nós aqui. Eu vou gastar muito, eu vou gastar muito, eu vou ficar desse jeito, ano que vem eu vou, ano que vem eu vou, e esse ano que vem se prolonga para uns 5, 10 anos, né? Para arranjar, né? Exatamente. Então, se você acha que você vai gastar muito, mas no lugar certo, você não gasta. No lugar certo, que é onde, Batata? Na ótica central, né, amigão? Somos em 7 lojas em Cascavel, para melhor te atender. Também, ó, em Parcelâmia, tem quantas vezes no cartão? Tem 18, né, Batata? Tem 18 vezes, está aqui, ó. Ó, não é em 10, não é em 11, não é em 12, não é em 13, não é em 14, é em quantas, Batata? 18 vezes, né, ó. Viu? E o Mr. Me busca na casa. Vai, busca, leve trás. Precisão? Fala mais alguma coisa ou não precisão, Batata? É só deixar o pessoal entrar em contato agora, hein? Então, fechou, o WhatsApp do Mr. Me está ali, o 999-040-443, o WhatsApp 24 horas, esse, hoje, viu? Esses dias eram 2 horas da manhã, nós estávamos atendendo cliente, hein? Fala com o Mr. Por isso que eu falo que é 24 horas nosso WhatsApp aqui, fechou? Abraço, Mr. Tamo junto. Fala com o Mr. Bean. Ótica Central é 7 em Cascavel. Mandar uma boa tarde, meu amigo Paulinho. Ô, Paulinho, um abraço e toda a família da nossa Ótica Central. Um abraço e uma boa tarde para todo mundo aí. Ô, o que você quer, filho? Hã? Abraço? Agora, essas horas? Essas horas? Depois eu mando, então, né? Pode ficar abraçando nenhum, cara. Depois eu mando. Você quer abraça? Deixa eu mandar um abraço. Não tem abraçando nenhum. Deixa eu mandar um abraço lá para a nossa cidade de Assis, Satobriã. Hoje a gente esteve lá na inauguração da Farmácia Estrela, loja bonita, ampla, moderna. Vou mostrar amanhã aqui a inauguração da Farmácia Estrela, que foi muito bacana, muita gente prestigiando, muita gente participando. Mandar um abraço aqui para o prefeito Valtinho. Alô, nosso prefeito Valtinho, sempre acompanha o nosso trabalho. A primeira-dama Isabel, né? Um abraço aí para todas as autoridades e os nossos amigos aí de Assis, Satobriã. Meu amigo Serginho, né? Meu amigo Sérgio, meu amigo Flavinho, né? Cadê a fotinha? Ah, tem lá a foto. Isso aí, isso aí é a foto do Sérgio, né? O Serginho Borges está aí na inauguração da Farmácia Estrela. Um abraço para a família Borges, né? Tem a outra foto ali também, Wilson. Não sei se você vai achar ali, tem a outra ali do prefeito Valtinho, né? E também da Isabel, né? Um abraço aí para todo mundo aí de Assis, Satobriã. E agora Assis, Satobriã tem então a Farmácia Estrela, atendendo aí toda a cidade e toda a região aí de Assis, Satobriã. Aí está o prefeito Valtinho, né? A esposa Isabel, Batatinha, o Serginho, lá no evento hoje da Farmácia Estrela. Foi muito bacana, foi muito legal, muita gente participou. Vou ver se eu consigo mostrar um pouquinho no programa de amanhã. Hoje não vai dar porque a gente acabou de chegar de Assis, né? Chegamos quase já com o programa começando. Aí não vai dar tempo de mostrar no programa hoje, mas não tem problema. A gente mostra amanhã as imagens e a inauguração e a festa que aconteceu na Farmácia Estrela em Assis, Satobriã. A Grafilite fabrica produtos confiáveis de verdade, hein, gente? Está vendo aqui, ó? Entre os produtos da Grafilite está a tinta emborrachada Grafilite. Essa tinta é ideal para alvenarias externas. Ela é perfeita para fachadas. Isso porque ela é produzida com uma resina elástica domérica. Esse produto faz com que, depois de aplicada, forme uma membrana elástica que vai trabalhando e dilatando e contraindo junto com o clima quente ou frio. Assim, ela vai preenchendo aquelas microfissuras que aparecem nas paredes e ela é resistente a intempéries. É muito mais durável que as tintas comuns. Ela trabalha com a superfície. A tinta emborrachada Grafilite é a base de água e também é muito fácil de aplicar. Está vendo aqui, ó? A indústria, quando você for construir, for reformar a sua empresa, a sua residência, seu estabelecimento comercial, procure nas lojas produtos da Grafilite. Grafilite é qualidade, é preço e é resistência para a sua obra, hein? Grafilite, produtos com qualidade. Grafilite! As duas pessoas que ficaram gravemente feridas na Avenida das Pombas durante a noite ontem. O motociclista acabou sendo atingido. O idoso de 70 anos que estava atravessando, né? Ele atingiu o idoso. Os dois tiveram ferimentos e foram encaminhados rapidamente para o hospital. Ismael Elias traz os detalhes e as informações. Este local já é muito conhecido por vários acidentes. O fato foi registrado ontem à noite aqui no bairro Clarito, em Cascavel. Foi na Avenida das Pombas. O piloto da moto seguia sentido o bairro Riviera, quando atropelou o idoso que tentava atravessar a via. O idoso e o piloto da moto ficaram gravemente feridos. Três ambulâncias vieram para este atendimento e o médico do SEAT, o médico do SAMU, prestou apoio na ocorrência. O idoso tinha fraturas expostas nas pernas e também tinha um traumatismo crâniano encefálico. Logo foi atendido e encaminhado ao hospital. O piloto da moto também teve lesões graves e fraturas pelo corpo. Foi também atendido pelo SEAT e encaminhado ao Hospital Universitário de Cascavel. O que chama a atenção aqui neste local é que tem um radar, tem faixa de pedestre e a sinalização é boa. Agora, a apuração do que aconteceu para ocasionar este acidente segue a cargo da Transitar e também da polícia, que deve ouvir as pessoas envolvidas a fim de identificar o problema, mas não apenas identificar, solucionar o problema, para evitar que este local ainda seja palco de acidentes. Atenção que é hora da gente falar da internet mais rápida da galáxia. Você está tentando baixar vídeo e trava, não dá certo. Vai tentar baixar uma musiquinha, não dá certo. Vai fazer uma pesquisa, não dá certo. Então é porque a tua internet não é das melhores. Mas nós vamos te encaminhar direto para a Mundial Telecom. Essa é da hora, hein? Então, neste ano, o seu presente de Natal vai vir de outro planeta. Olha aqui, é 500 MB de fibra óptica para você pagar só R$ 109,90 e tem mais. A instalação é grátis. Entre em contato com o pessoal da Mundial Telecom. Tem o escritório na Rua Itália, no Cascavel Velho. Tem o escritório na Rua das Pombas, lá na região do bairro Floresta. Já vai chegar a terceira escritório na região do bairro Santa Cruz. A internet mais rápida da galáxia, apresentão de Natal, é 500 MB por R$ 109,90. Aí você não vai ter mais aborrecimento com a internet, hein? Faça como nós aqui do Grupo Tarobá de Comunicação. Use a internet mais rápida da galáxia, que é a Mundial Telecom. Mundial Telecom e pronto, meu filho. O bicho vai pegar... O reina. O sanfona vai... Eu quero te doer da sanfona, meu Deus. Amanhã... Não, sanfona é amanhã. Não, sanfona é amanhã, outra coisa. Amanhã e quarta-feira eu vou fazer o sorteio, porque teve muita gente que me ajudou. Tem gente que ainda vai me ajudar, porque nós não estamos ainda na correria. E vamos fazer o sorteio de um jogo de panela. Eu fui ver, disse que é quase quinhentão aquele jogo de panela, olha. É caro, bonito. Coisa de qualidade. Todo mundo que ajudou vai entrar no sorteio, quem ajudar também vai entrar no sorteio. Com certeza. Mas isso é outra coisa. É amanhã que nós vamos falar. Amanhã, é super coisa. Amanhã. Sanfona é amanhã. Sanfona é outra coisa. Sanfona do neguinho, nós vamos falar amanhã. É, não enxerga o saco. Vai. Oi, eu te perguntei, não sei, falta muito para testar isso. É, hoje tem manhã cumprida, hein? Dizem que a galera...